Eu acho que existe uma grande diferença das intenções do torcedor e do treinador em relação à sua equipe e conforme essa equipe vai se desenvolvendo, eu acho que essas expectativas e essas ambições elas ainda vão para um caminho mais distante ainda. Porque o torcedor, eu acho que quando ele sai de casa para ver o time dele no estádio, quando o torcedor do Atlético deixa sua casa para ver o Atlético na Baixada, ele quer ver um Atlético dominante. E assim, ser dominante no futebol é cada vez mais difícil. Ser dominante no futebol parece uma ideia utópica, porque se a gente parar para pensar, quem é dominante hoje no futebol? Talvez em ligas europeias onde aconteça um desequilíbrio muito grande, caso de PSG, de Bayern de Munique, até mesmo na Inglaterra com o Manchester City, mas você tem o Liverpool ali. Mas nas competições continentais, Liga dos Campeões Libertadores, você vê um equilíbrio muito grande. No cenário da América do Sul, você vê um equilíbrio muito grande. E eu não falo só no futebol brasileiro. Falo no Sul-Americano, Libertadores, Campeonato Uruguaio, cada vez mais surpresas aparecem. Sabe? No Campeonato Argentino, cada vez mais surpresas aparecem. A gente não via a maioria dos times que a gente vê hoje em competições internacionais frequentando o protagonismo que hoje eles frequentam, porque está tudo muito equilibrado. O desenvolvimento do jogo fez com que um time menor, um time pequeno, um time que naturalmente seria massacrado pela diferença técnica, ele tenha noção de cada ponto fraco e forte do time mais forte que na teoria golearia. Então, assim, isso faz com que algumas falas saudosistas aconteçam. Ah, o futebol não é tão bom como antigamente. Eu acho que não tem nada a ver com isso, cara. O jogo melhora. Assim como tudo na vida, o jogo desenvolve. Cara, tem mais pessoas pensando futebol, sabe? Mas você tem mais pessoas pensando futebol tanto para defesa quanto para ataque. E a questão da busca pelo equilíbrio, eu acho que é natural. Eu acho que é natural. Você querer um time equilibrado que ataque bem e defenda bem, faz parte do jogo. E eu acho que o Canob é uma peça fundamental para o equilíbrio do Atlético. Falando sério, muita gente acha que eu não gosto do Canob. A questão não é essa, de gostar ou não gostar do jogador. A minha opinião pessoal, que de verdade ela pouco importa nos meus comentários, mas eu acho que o Canob é uma peça fundamental para o Atlético se manter equilibrado. Porque se eu te perguntar qual é a posição do Canob, a resposta é fácil. O Canob é um atacante, pelo lado direito, olha no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, como você quiser. Mas aí começa a série de questões a serem levantadas quando a gente fala da função. O Canob é um atacante, mas a gente sabe que o Canob é um cara que até agora rendeu muito pouco no último terço. Isso significa que o Canob não colaborou? Zero. O Canob já colaborou de diversas outras maneiras, pressionando. O futebol, ele precisa cada vez mais da pressão. Por quê? Porque é um jogo que você precisa conseguir espaço. Qual a melhor maneira de você pegar seu adversário desprevenido, sabe? E conseguir um espaço quando ele pensa em atacar? Não tem melhor maneira. Tanto que muitos e muitos times apostam na pressão. Eu tenho certeza, se o Klopp, um dia ele veio para o futebol brasileiro, um dos jogadores que ele mais queria era o Canob. Vou falar do treinador da seleção brasileira. Eu lembro do Corinthians, do Tite, ele tinha um jogador que, inclusive, passou pela Atlético e era fundamental para trazer esse equilíbrio. Vocês lembram o que era? Jorge Henrique. O Jorge Henrique permitia que o Danilo, que o Alex, que o Lee Edson, que o Sheik, que o Guerreiro, tivessem muito mais liberdade para jogar. Porque ele não era esse cara foda do último terço. Mas ele era um cara que corria o suficientemente em outros setores e recompensava esse cenário. Esse cenário de puta, não sou um puta atacante, mas sou um cara que não vai sair do time mais de jeito nenhum. E eu acho que o Canob, ele dá passos largos a ser o Jorge Henrique. Como eu falei, pressiona muito bem. É um cara que acompanha marcação, recompõe muito bem. Ah, mas o cara não é só para recompor. Não é. Mas vocês sabem quanto a gente sofreu com o Nicão sendo esse cara de recomposição? A gente sabe como, em vários momentos, a gente deixou laterais desprotegidos porque o Nicão não voltava. Então, assim, eu não vou tirar o mérito de um cara que recompõe, que ajuda, que cria um volume naquele corredor. Que, pô, quando o time ele precisa abaixar as linhas e o Atlético constantemente precisa abaixar as linhas. Fica um setor muito mais protegido. O Canob, ele deu um match muito grande nesse estilo de jogo do Filipão. Detalhe, ele ainda jogou muito pouco com o Filipão. Mas o Canob é esse cara que, quando o Atlético precisar jogar sem a bola, e hoje o Atlético joga mais sem a bola do que com a bola, principalmente no Campeonato Brasileiro, o Canob vai ser fundamental. E é um cara muito importante para a transição, para tirar esse time lá de trás. É um cara que, em um, dois toques, ele já está numa posição de deixar três marcadores para trás. Não porque é muito habilidoso, mas eu acho que porque ele domina isso muito bem mesmo. Tanto que é um jogador de seleção e eu acho que é o cara que existe a maior chance da gente ver na Copa do Mundo representando o Atlético, sabe? Mas o Canob, eu acho que ele tem um ponto interessante. Existem motivos para o torcedor do Atlético falar mal do Canob. Ainda mais por toda a expectativa que existiu. É um jogador que custou caro, um jogador que foi o melhor jogador do seu país na última temporada. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado. O Atlético, ele não contrata jogador pronto. Isso é muito importante. O Atlético, ele faz questão de deixar sua marca em cada jogador que passa por aqui. E o que é deixar sua marca? O Atlético ajuda na evolução de cada jogador que passou por aqui. Sabe? Pode ser, sei lá, jogadores como o Renan, como o Bruno, que cresceram. Jogadores que, cara, a gente sabe como chegaram, a gente sabe como saíram. E os jogadores normais, sei lá, o William Godd, ele fala com o Atlético com carinho. Rafael Veiga, fala do Atlético com carinho. Sabe? O Fernandinho, fala do Atlético com carinho. Porque o Atlético, ele tem essa escolha, né? Pra mim é uma escolha. O Atlético, como ele poderia competir com as principais equipes como faz ao longo do século XXI. Descobrindo um jogador jovem, descobrindo uma fonte de talento, lapidando essa fonte de talento, melhorando essa fonte de talento, e fazendo com que essa fonte de talento, somado aos outros jogadores que foram descobertos, dessem uma resposta foda. E vários desses deram uma resposta foda. Assim como o Canó pode dar uma resposta foda. Então, o aumento de sarrafo de investimento do Atlético não fez com que o Atlético mudasse o seu perfil no mercado. Ontem mesmo, a gente estava falando sobre o efeito primeira temporada. Eu não posso concordar com esse método de mercado do Atlético e acreditar que o Canó vai dar uma resposta foda na primeira temporada. Mas eu sempre vou provocar. Ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar. E essa é uma provocação ao Canó, mas essa é uma provocação ao Atlético. O Atlético também tem responsabilidade na melhora desse jogador. Então, não é que eu não goste do Canó. Eu só quero ver um Canó cada vez melhor. E eu sei que o Atlético é um clube capaz de potencializar e fazer com que o Canó seja cada vez melhor. Vocês entendem o que eu quero dizer? E pensando no time do Atlético, o Canó é importante, como eu falei, para o equilíbrio do time, para um time que fica muito sem a bola, mas na fase ofensiva, ele dá uma liberdade legal para o Teranjo. Na fase ofensiva, ele dá uma liberdade legal para o Coelho. Na fase ofensiva, ele dá uma liberdade legal para quem está no centroavante, para algum volante chegar, como é o caso do Christian. Ah, o Atlético perdeu a bola. O Canó é o cara da pressão, da falta tática ali, sabe? E é um Canó, que eu tenho muita esperança na resposta que ele pode dar nesse jogo com a bola. Por exemplo, a gente fala que... Ah, ele jogou pouco com o Filipão, mas contra o Palmeiras foi muito bem. Por quê? Porque era o jogo dele. O jogo muito sem a bola, transições rápidas, como foi aquele quase golaço do Vitor Roque. Teve outras boas interseções ali com o Vitor Bueno e tudo mais, sabe? Eu acho que ele precisa melhorar essa questão do diálogo no último terço. Muito mais do que ser o cara do gol, do que ser o cara da assistência, que ele nunca foi. Eu queria que a bola chegasse no Canó e tivesse fluidez, e tivesse sequência. O que muitas vezes não tem. O Canó prende demais, o Canó toma algumas decisões de ir para o drible, quando é para ter um jogo mais simples. Sabe? Então, assim, eu... Eu olho esse cenário todo, e eu torço muito para o Canó melhorar. O Canó de hoje já ajuda absurdamente. Mas eu torço muito para o Canó melhorar, e ser o protagonista que a torcida do Atlético imaginou. A torcida do Atlético, quando chega o Gustinho Canó, em uma negociação muito boa, que foi uma movimentação de mercado foda, ela imaginou que chegaria um cara de... Porra, de um brilho absurdo ao longo da temporada. Eu acho que ele pode ser. Hoje ele é um coadjuvante natural de um cara que está chegando na primeira temporada. Repito, vamos usar o exercício da memória e lembrar a primeira temporada de Veiga no Palmeiras, de Zé Rafael no Palmeiras, de Escarpa no Palmeiras. Mas, assim, jogos contra o Bahia, quando se baixa o zarrafo do enfrentamento, são jogos que esse cara pode aparecer mais. Ele pode ter esse grau de protagonismo maior, até para ele se acostumar com esse último terço, até para ele se acostumar em seu cara. Vou arriscar de longe, o Canó bate bem de longe. Sabe? Mas talvez o torcedor do Atlético não saiba nem o que esperar do Canó nesse último terço, porque ele apresentou muito pouco. E quando eu digo muito pouco, é muito tempo, pouco de tempo e talvez muito pouco de qualidade. Então, assim, repito, expectativa sempre muito alta para o jogador que já ajuda, o jogador que ajuda esse Atlético a ser mais equilibrado, expectativa muito alta para o jogador que pode ser. O Atlético, ele tem isso, ele tem um presente muito forte. Mas o que eu mais gosto do clube é que sempre, sempre, sempre existe essa perspectiva de futuro. E do Canó não é diferente. E do Canó não é diferente.